Acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo.